Olá pessoal, o nosso curso Excel traz um assunto hoje muito ligado à administração de empresas, à contabilidade, até mesmo ao dia a dia do cidadão, porque envolve a tomada de decisão. Muitas vezes nós temos muitas coisas a controlar, a dar prioridade e não sabemos como fazê-lo, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente se foca em problemas menores e deixa os maiores para lá e perdemos o foco da situação. Então, o gráfico de parede é usado sempre que temos que fixar prioridades e prioridades são problemas importantes a serem resolvidos, né? Um exemplo prático do uso do gráfico de parede, ele pode ser visto como controle de estoque de uma empresa, né? Um controle em que você tem a situação, em que você tem produtos, quantidades, e você quer controlar, por exemplo, pelo valor. Eu fiz aqui um exemplo prático, né? De controle de estoque, mas abordando o seguinte aspecto. Eu peguei e fixei aqui, até para facilitar o nosso cálculo, que o estoque dá em 100, perfeito? E coloquei aqui os próprios, perfeito? Esses produtos que estão aqui, se a gente verificar, a intenção do gráfico de parede é colocar os produtos em ordem de importância decrescente, ou seja, do maior para o menor. Com isso, você sabe, pode observar, colocando algum corte, quais seriam aqueles produtos que você tem maior intenção de controlar. E aqueles que têm o maior valor, você não controla tanto, porque o custo financeiro é muito alto se você não controlar os produtos de uma forma correta, perfeito? Por exemplo, em primeiro lugar, esses produtos aqui não estão em ordem decrescente de valor. Vamos fazê-lo aqui no Excel. Eu marco, perfeito até aqui, não marco sempre o seu total. Vou aqui em dados, né? Classificar. Classificar por, então, a coluna, valor. E do maior para o menor, eu troco aqui, porque no meu apareceu do menor para o maior, eu boto do maior para o menor. Troquei aqui do maior para o menor, dou OK. Então, o Excel automáticamente colocou 49, 7, 19, 10, 3 e 2, perfeito? Esse somatório aqui, a fórmula foi descartatrizada, né? Vamos fazer de novo. Aqui já deu 110, então, para facilitar. Então, vamos só, porque deu 110, vamos só tirar essa aqui e dizer que isso aqui foi 39, certo? Para somar os 100. Perfeito. Agora, pessoal, vamos fazer o gráfico. Para que a gente faça o gráfico, a gente tem que colocar aqui no seguinte aspecto, né? A fórmula de porcentagem, o quanto é que representa. Então, igual 39 dividido por 100. Só que esses 100 tem que ficar, obrigatoriamente, com símbolo de cifrão, para que ele fique fixo, que a gente possa copiar essas formas lá de baixo. Perfeito? Vocês podem até testar aí. Se isso aí daria certo, então, colocasse isso. Façam isso porque é interessante como exercício. Olha, dou, 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 dou. Aí, aqui, por coincidência, evidentemente, que deu 39%, né? Aí, eu desço, né? Porque eu fiz com base 100 para facilitar o cabo. Colocar aqui no centro. E agora, nós precisamos, pessoal, obrigatoriamente, fazer a coluna de percentual acumulado. Acumulado. Perfeito? Percentual acumulado. Essa coluna, é só a gente pegar, por exemplo, o primeiro percentual repete. E na segunda linha, dou o igual, pego o acumulado anterior e adiciono ao valor do percentual da própria linha, 27. Essa fórmula aqui, eu marco ela. Vou aqui embaixo na fórmula e puxo. Automaticamente, ele dá, ó, 39. 39 mais 27, 66, 66, mais 19, 85, 85, 85, mais 10, 95, 95, mais 39, 98, 98, 98, 10. Perfeito? Agora, a gente pode, exatamente, fazer o nosso gráfico. Vamos aqui dar uma dica importante de como você poderia fazer esse gráfico aqui sem muitos problemas, né? Vamos ver aqui. Olha, vamos marcar. Perfeito? Vamos marcar aqui, ó. Eu marco aqui o primeiro produto. Certo? E marco o valor. Aí eu pressiono a tecla Ctrl. Agora eu marco aqui o acumulado. Perfeito? Até embaixo. Até embaixo. Vou marcar. Vou aqui, hein? Inserir. Manda ele inserir esse gráfico aqui de colunas, né? No menu do gráfico, ó. Colunas. E escolha esse primeiro aqui, por exemplo. Veja. Veja que ele automaticamente já fez. Só que ele deixou aqui o gráfico com duas comuns. Uma para essa valor. Que é esse azul aqui. E outra para esse tipo vermelho. Imagina que é a série 2, certo? Mas para isso, a gente pode aqui, né? E tentar fazer uma jogada. Uma coisa que o Excel comporta plenamente, né? A gente vai aqui em cima desse primeiro aqui. Marca, né? Com o botão direito. Perfeito? Nós temos várias opções aqui. Perfeito? Alterar tipo de gráfico. Vamos escolher essa daqui. Alterar tipo de gráfico. Clicamos nela. E aqui nós vamos em gráfico de linha. Clicamos em gráfico de linha. Damos um OK. Pessoal, aconteceu aqui, olha. Ele fez aqui o gráfico de parede. Ou também chamada curva ABC. Perfeito? Curva ABC. Ou seja, ele pegou, olha. Colocou os produtos aqui embaixo, né? Produto 4, produto 3, porque são pela ordem. Essa curva ABC é como se fosse que o produto 4 fosse o A, o 3 o B. Esse produto 2 aqui segue o C. E assim sucessivamente. É uma curva de ordem, né? ABC igual alfabeto. De certa forma, você pode considerar assim. Olha bem. O primeiro é 40%. Esse valor. Esse valor que está aqui. Aí ele somou os seguintes. Ele foi obtendo aos 39%, na realidade. 66%, ali. Quando ele soma o 39% ao 27%, está 66%. Que é esse valor bem aqui, olha. O Excel já diz aqui embaixo. 66%, produto 3. Aí com esse outro produto na sequência, que é o produto C. mais 19% e 85%. Aí você observa no gráfico, que o acumulado do gráfico, ele chega mais ou menos até aqui. E depois ele para quase constante. Ou então você poderia ver somente até aqui. Controlar até aqui. Esses três produtos aqui representam 85% de todo o seu estoque. Esse exemplo que eu fiz foi um exemplo de poucos produtos. Mas você poderia ter em stock, por exemplo, 5 mil produtos. Poderia ser. Então, o gráfico seria bastante útil para a sua análise. Usado muito na administração de empresas, né? E isso é fantástico. Pessoal, obrigado pela atenção. Continuem assim, às vezes, assistindo. Mandar seus comentários. E grato. Avalem nosso canal. Avalem nosso canal.